Sem visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Prestige o rei, Prestige o rei, Prestige o santo Prestige o rei, Prestige o rei, Prestige o santo Canta, 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 canta! Canta, 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 canta! Canta, 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 canta! Canta, 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 canta! 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 Canta, 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 canta! Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta! Canta, 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 canta! Canta, canta, canta! Canta, 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 canta! 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 Tchau, tchau.